O Focus Brasil escolheu uma forma muito especial de celebrar os 60 anos da Bossa Nova em 2018. Convidou cantoras brasileiras de várias partes do mundo para apresentar canções emblemáticas da Bossa Nova e para introduzir as convidadas, duplas formadas por mulheres brasileiras de destaque na cena cultural dos Estados Unidos. Em 1959, o filme Orfeu Negro levou para o mundo imagens, o drama e o êxtase do carnaval. Nele, uma canção de Tom Jubim e Vinícius de Moraes se tornou sucesso internacional. Iniciando a sequência de celebração dos 60 anos da Bossa Nova, vencedora do Press Award 2018, na categoria Instrumentista de Atlanta à Violinista, com vocês, Corina Brito. Aplausos 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 A Bossa Nova Ela foi criada na década de 50 Por um grupo de jovens Que moravam na zona sul Do Rio de Janeiro Portanto considerado a classe média alta Eles se encontravam ali Para fazer música, escutar música Pelo seu poder aquisitivo Eles tinham acesso a vários discos Certamente de outras culturas E no caso foram bastante influenciados Pelo jazz americano E aí foi então que esta Influência do jazz americano Com os seus ritmos sincopados Com os seus acordes Que para muitos soam como se fossem dissonantes E combinaram isso com O nosso samba brasileiro Que tinha uma Estrutura rítmica Mais regular Uma estrutura harmônica Um pouquinho mais tradicional E essa combinação aí é o que trouxe Essa delícia Que é a nossa Bossa Nova O Rio de Janeiro Foi a grande musa inspiradora Da Bossa Nova Com suas paisagens Personagens E encantos Entre as muitas canções da Bossa Que poetizam a cidade maravilhosa Esta é uma das mais marcantes Cantando Corcovado De Tom Jobim Vem aí de Pittsburgh Quênia Vamos lá Aplausos Aplausos Um cantinho, um violão, este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela fez-se o corcovado redentor Que lindo, quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor João Gilberto, na minha opinião, dentro, de acordo com o Nelson Mota Ele, dentro da Santíssima Trindade, que o Jobim, Vinícius e João No reino da Bossa Nova, realmente ele foi o Espírito Santo Ele reinventou um jeito de tocar o violão Que trouxe toda uma profundidade da música Com o baixo e com o ritmo de tamborim Que definiu, definiu a Bossa Nova Ela é uma tríplice vencedora do Press Award E veio para cantar uma das canções mais conhecidas da Bossa Nova Inclusive gravada por Frank Sinatra Wave é mais um nega clássico que mostra por que a Bossa Nova é realmente celebrada no mundo Para interpretá-la, também ganhadora esta noite, Joana, Nova York Aplausos 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 da bossa nova, está a obra de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Insensatez, que teve versões de Sinatra, Doris Day e da japonesa Kimiko Ito. Quem canta esta noite aqui no Press Award, esta obra-prima é uma estrela brasileira na Alemanha, Márcia Bittencourt. A insensatez que você fez, coração mais sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Vai, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, pede perdão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, meu coração, pede perdão, vai, porque quem não pede perdão, não é nunca perdoado. O compositor mais renomado da Bossa Nova nasceu no Rio de Janeiro, em 1927. Ele estudou violão, depois teve aulas de piano, mas logo abandonou os estudos de arquitetura e depois se dedicou à música. O sucesso dessa carreira inabalável, o trabalho conjunto com o poeta Vinícius de Moraes, iniciou com a composição para o musical Orfeu da Conceição, depois na versão cinematográfica Orfeu Negro, e então foi o deslanchar de uma carreira inabalável. Ele combinou a musicalidade brasileira com os elementos do jazz, dando assim uma nova possibilidade à nossa música, inspirado em Pixinguinha, em Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Ari Barroso, Dorival Caymmi, também clássico como Debussy, e os elementos do jazz. O auge com o concerto no Carnegie Hall, em 1960, e o trabalho com Stanley Guedes e Frank Sinatra abriram as portas para o mundo internacional da Bossa Nova. Esse artista faleceu no ano de 1998, no dia 8 de dezembro, em Nova Iorque, e em 1999, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro recebeu o seu nome, Antônio Carlos Jobim. Qual a canção da Bossa Nova que melhor traduziu o estilo leve e romântico do verão brasileiro? Bom, foram os geniais irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale, que compuseram Samba de Verão, apresentada agora pela vencedora de melhor CD do ano, Débora Watts, de Nova Iorque. Obrigado. 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 Vai minha tristeza e diz a ele que Sem ele não pode ser Diz que não apresse, que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Veja de saudade, a realidade é que Sem ele não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos nada pra no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver assim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim O mundo inteiro aprecia a Bossa Nova Como uma arte única E importante e rica Porque consegue ver a beleza Que existe na Bossa Nova No Brasil Tá precisando a gente aprender A se amar mais A respeitar mais o que a gente tem de melhor A valorizar o que a gente tem de melhor E isso, a educação musical Ajudaria muito nesse processo A próxima canção do Tributo Bossa Nova Vai ser apresentada por uma cantora Que hoje recebe Seu terceiro pra essa amor Uma quadrinha clássica das capoeiras da Bahia Virou mais um clássico de Jobim Vinícius Água de Bebê Na voz da baiana Fernanda Noronha Aplausos 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 Água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê, água de bebê, camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola, abri um perdão. A minha casa viva, abri todas as portas do coração. Água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê, só mais o que eu vou te ouvir. Água de bebê. Duas características marcantes que eu trago no meu cantar e que eu aprendi com a bossa nova. Olha só, a primeira delas é a dinâmica. A dinâmica porque com a bossa nova a gente aprende, na verdade, é o botãozinho do volume. A gente aprende com o sentimento que ela nos traz, a gente aprende a cantar quase que não se ouvindo. E pra trazer justamente a delicadeza do gênero pra quem nos ouve, nos vê. Então isso é algo que eu aprendi e que eu trago no meu cantar. Até quando eu canto outros gêneros musicais, eu acabo tendo esse, eu trago, às vezes, esse elemento que eu aprendi. E outra coisa que eu trago, outra característica que eu trago no meu cantar, também é o improviso. Que a bossa nova é riquíssima, tem acordes de dificílimos e tem aquela forma portentosa de se apresentar e, ao mesmo tempo, nos dá aquele campo que a gente pode fazer. Essa brincadeira que é a brincadeira mais gostosa. Foi muito bom aprender a bossa nova. Um samba revolucionário. Letra de Newton Mendonça e música de Tom Jobim. A gravação original é de 1960, na voz de João Gilberto. A versão em inglês, One Note Samba, foi gravada por Frank Sinatra no histórico álbum Sinatra & Company. E essa noite será apresentada pela estrela da MPB em Porto Rico, Débora Brum. Olha o Samba aí, minha gente. Boa noite. Eis aqui esse sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só E essa é outra consequência Do que eu acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanto a gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Eu já utilizei de todas as casas Não vi, não, não deu em nada Não sobrou nada E vou ver pra minha nota Como eu volto pra você Eu vou contar com a minha nota Quanto eu gosto de você E quem quer todas as notas Eu me faço um lacito Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Ui! Olha só bem aí, minha gente Não é maravilhoso? Diretamente no Brasil Tchau! Tchau! Mas eis aqui esse sambinha Feito de uma nota só Outra nota vão entrar Mas a base é uma só E essa é outra consequência Do que eu acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Mas quantas vezes existe por aí Que fala tanto e não diz nada Quase nada Eu já me dizem Que não, não, não deu em nada Não sobrou nada E vou ver pra minha nota Como eu volto pra você Eu vou contar com a minha nota O quanto eu gosto de vocês E quem quer todas as notas Eu me faço um lacito Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Mas fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Uma canção que eu me identifico muito É a canção Desafinado Do João Gilberto João Gilberto expõe muito lindamente Na canção Através de uma melodia bem difícil Uma harmonia bem complicada Ele diz Olha, você pode me chamar de Desafinado Mas essa música pra mim é natural É vossa nova E eu apenas possuo o que Deus me deu A próxima parte da canção Que eu gosto muito É que ele diz Só você não poderá falar assim Do meu amor Porque esse é o maior Que você pode encontrar Então o que eu acho Que ele quer dizer Eu acho que Que quando a música é feita Com autenticidade De verdade Com amor Ela transcende Ela chega no coração das pessoas Ela não importa o idioma Não importa o estilo Ela simplesmente chega Então essa canção pra mim Significa muito Eu acho bárbara Essa canção Adoro Só dança o samba Foi cantada pela primeira vez Em público Em 1962 Por João Gilberto Mas essa noite Tão especial Quem vai interpretar É a talentosa Lilian Viana Aplausos 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 Música Chasing samba, chasing samba, swinging soft and low Chasing samba, chasing samba, the sound Determine your nonstop USA This new sound came on deck and it's clear that you're here to stay So, dança samba, dança samba, dança, vai, 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 vai Só dança samba, só dança samba, vai Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa No doce balanço, é caminho do mar O moço do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Vocês! Ah, porque estou tão sozinha Mais alto! Ah, quem sabe tenta! Ah, quem sabe tenta! Ah, quem sabe tenta! Ah, quem sabe tenta! Não é só minha Que tudo bem passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo exterinho se enche de graça Que fica mais linda por causa do amor Só por causa do amor Só por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E aí Ah, quem sabe tenta!